Música Me vieram vários insights para a minha vida, para o meu hoje, para o que eu estou buscando Então foi libertador, acho que estar com vocês deixou o mais importante ainda Tinha que ser esse lugar, tinha que ser vocês E ontem foi muito forte para a minha experiência da cerimônia Me conectei de uma forma muito forte, sei que passei por um processo de cura Gabi não tem nem palavras para mensurar essa experiência E o que vamos descobrir ao longo da semana que ela proporcionou E que os raios de luzes, de cura, eles sejam de dentro para fora e de fora para dentro no nosso corpo Eu acho que eles pegam o mais que eu deixo E eu tô, que vieram a perda, sim, eu tô, que vieram a perda, sim, eu tô, eu tô, pra luz ter silêncio E eu tô, que vieram a perda, sim, eu tô, 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 eu tô,